Bom dia, pessoal! Esse é mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai de vlog, um vlog de sábado. Estamos saindo agora pra gente tomar um cafezinho, porque a gente tava sem pão, então a gente, ah, vamos logo tomar um café fora. Aí depois eu vou fazer minha sobrancelha, depois que fazer minha sobrancelha eu vou, a gente volta pra casa. Provavelmente eu vou arrumar algumas coisas que precisa só, botar num lugar mesmo. E aí mais tarde a gente vai sair pra jantar. Então acompanhem com a gente. Ah, Gamorinha ali, ó, só de pano. Terminamos de fazer a sobrancelha e agora estamos indo pra casa. Olha só o resultado. Agora a gente vai ir pra casa. Ou talvez a gente vá na van, porque eu tenho uma novidade pra vocês. Resolvemos passar aqui na van e a gente vai dar uma olhadinha pra algumas coisas pro canal. Mas essas coisinhas eu vou mostrar em outro vídeo. O que é que você queria, Nenega? Você queria uma dessa? É. Ela é forno e é praia. Forno? Eu vi que disse que essa daqui ela é ruim pra tirar essa tampa pra lavar. Que tu instrafusar aqui. Aí tem uma da, essa da Osha. Eu vou tirar da Osha, que é a tampa só encaixada. Olha, essa daí é um círculo, um globo? É, e ela fica girando, tá vendo? Ele tem onde é que ele fica. Bota a batata aí dentro e ela fica assim, assando todos os lados. Alguma coisa assim. Ah, legal. Esse aspiradorzinho aí, será que é bom? Esse aqui eu não sei. O que que vocês acham talvez de botar uma prateleira? Se for essa daqui, ó. Não tem, meu Deus. Não tá aqui, Nenha. Essa aqui, ó. Onde que tu viu que tá a média? Essa aqui é que eu tô segurando. Não, essa de baixo aqui é que eu tô segurando. Essa daqui do meio seria essa. Não é não, você tá fazendo o compor, não. Não, tá vendo, Camila? Aí teria um momento. Se eu fosse, o que, amor? Se eu fosse, tu queria comprar a sua escola? É, se fosse porque a gente tem aquelas... Uma escola desse. A gente tem... A gente tem... A parede que eu achei bonito, que eu... Então, eu não sei se ele é muito antigo, sabe? Pessoal, a gente, lá em casa, eu tenho uns papéis de parede. Só que eu não sei se vai combinar, sabe? E talvez não. Talvez seja, sei lá, muito... Muito retrô, muito... Não é retrô. Retrô até que seria bonito. Mas eu não sei. Tô pensando. Não ligou? Não ligou? Tá muito... Tô testando a luz. Olhando a luz, tirando o óculos. Ó, aqui, assim, parece que não tem sombra. Aqui parece que tem um pouquinho. É, porque eu tô ficando a frente da mulher. Ó, o teste sem lâmpada. Tu desligou ali, né? Aqui, eu digo que eu só vou... Não fica, né? Tem o que eu que fica, né? Ah, tá. Estamos testando a lâmpada. Pode ligar. Nossa, agora quase fiquei cego. Assim, tem um pouco de sombra. Opa, aqui um pouquinho. Aqui. Ó. A gente comprou, então, essa luz aqui pra iluminar mais o quarto. Porque de noite fica bem mais escuro. Então, é o... Qual é o nome dessa, amor? Ringlet. É, da taxa 30 watts. R$29,99. R$19,99. Essas de R$20,20. E vamos ver como é que vai ser. Vocês viram aí o teste, né? A gente acredita que vai dar tudo certo, né, amigo? Sim. Então, sim. Vamos ver. A gente ainda tem mais de R$10,00. Porque a gente tem um crédito aqui. E aí, a gente vê o que nós vamos levar. Pessoal, aproveitando, já salva essa dica. Vem aqui, ó. Bate o print. Pra quando vocês forem procurar luz. Vem aqui explicando. Ai, eu sem tensílios, minha gente. Eu amo tudo da O. É tudo muito bonito. Olha só. 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 Pessoal, a gente ainda tem R$10,00. Só que a gente tá na dúvida de qual jogo levar. A gente tá na dúvida desse da Mímica Maluca. Não. Gente, desculpa, meu amigo. Não gostou do Mímica Maluca. Ele está na dúvida do Cuca Legal ou Batalha Naval. Qual levar? Qual que você tá mais balançado, né, Nego? Por quê? Porque esse aqui é o que eu jogava quando criança. Ah. Ah. Não é o computador, esse aqui é legal. Esse aqui é por causa das perguntas. Isso é legal também, brincar com essas perguntas. Eita, minha gente. E ele também ficou balançado pelo... Não. Não, né? Esse aqui tem que ajudar ele pra jogar só uma vez. Ah. E aí, pra saber tudo, né? Então tá. Então, é esses dois. A gente acabou decidindo por levar qual, né, Nego? Cuca Legal. Cuca Legal, porque dá pra gente jogar com mais pessoas. Porque se fosse só o Batalha Naval, só duas pessoas iriam jogar, né? Então, pra abraçar mais pessoas, vai de dois a seis participantes. E aí, são 600 perguntas no jogo de tabuleiro. E aí, foi isso a nossa escolha. Paramos pra almoçar aqui no Malu, né, Malu? E aí, depois, a gente vai embora pra casa. Agora eu vou tomar um banho, né? Nessa continuação de vlog. Para começar a se arrumar, para poder ir jantar em comemoração de dia dos namorados. Que a gente não comemorou na segunda, porque a gente sempre acorda muito cedo. Então, acabou que não me deu pra ir. Mas, estamos esperando para comemorar hoje. Vamos comer um sushizinho. Ai! E aí, eu vou fazer um se arrume comigo. Separado desse vídeo. E aí, eu vou fazer um se arrume comigo. E aí, eu vou fazer um se arrume comigo. Eu vou fazer um se arrume aqui. Eu vou fazer um se arrume comigo. E aí, eu vou fazer um se arrume comigo. E essa hora aqui, gente, saiu do controle. Pessoal, já estou em casa e esse foi o meu sábado. Vocês acompanharam um pouquinho do meu sábado, como é que foi. Ai, foi muito bom, comemos muito. Nossa, minha barriga está estufada, sério. A gente comeu demais. Aí, ficou lá, sobrou algumas coisas, porque a gente não aguentou comer. Na segunda rodada, parecia que tudo parecia o dobro. E aí, mas eles falaram que fica lá, alguém come lá da cozinha e tudo mais. Mas daí, ai, a gente não ficou tão, tipo assim, meu, com aquela consciência pesada, porque pediu demais. Mas já serve de lição para as próximas. É isso, espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!